Olha, gente, no primeiro assunto do programa de hoje, dá só uma olhada quem tá de volta no noticiário. A atriz Juliana Pai, gente, porque ela voltou a dividir opiniões nas redes sociais ao deixar um comentário em uma postagem no Instagram sobre os protestos que estão acontecendo em Cuba. Quer dizer que tá um silêncio no Twitter, Paulinha, é isso? O pessoal amou... Mentira. Vamos lá, porque teve essa postagem da economista Renata Barreto, acho que é até legal a gente colocar aqui na tela a postagem da Renata. Eu vou ler o que ela escreveu a respeito do que tava acontecendo ali em Cuba. Então a Renata disse assim, ei, você, você, socialista, que usa camisetinha do Che Guevara, que diz que Cuba tem democracia, que diz que o problema econômico da ilha é culpa do embargo, mas vive falando mal do livre mercado. Você que apoia partidos e políticos que exaltam os absurdos perpetrados pelos socialistas. Você que desdenha de quem se preocupa com a ideologia comunista, ao passo que exalta ditadores dessa mesma ideologia. Você que diz que Cuba é o paraíso na terra, mas jamais teve coragem de morar lá, vivendo como um local. Você que ignora as fugas de cubanos desesperados, que diz que o sistema de saúde e ensino de Cuba são exemplos. Você que inventa ou repassa todo tipo de fake news sobre socialismo, com ressentimento e ódio a quem produz e quer liberdade. Não desvie o olhar. Cuba é refém da ideologia que você defende. Tenha vergonha de ser Renata Barreto. E aí um monte de gente começou a comentar lá, né? E o pessoal é fiscal dos comentários, né? Porque às vezes o melhor de uma postagem também são os comentários, pra gente ver o que tá acontecendo ali nas tretas. Não escapa nada. E Juliana Paz, uma pessoa discreta e verificada, uma pessoa nada pública, uma pessoa que ninguém tá de olho ultimamente, resolveu dizer alguma coisa. E ela disse o seguinte, mas hoje tá um silêncio naquele Twitter. Ou tô delirando? Hashtag Cuba Libre. E pôs alguns emojizinhos, né? Ali, do óculos escuro, felizinho e tal. Bom, gente... Deu aquela cutucada, né? Pois é. Aí no Twitter... Cadê a Samanta Schmutz? É. Cadê ela? Só faltou ela votar assim. Arroba Samanta. Arroba Samanta Schmutz. Olha, ó, vocês verem aí, ó, tem 5.602 curtidas, né? E um monte de comentário lá pra ela, um monte de gente que concorda, que discorda. E um monte de gente retomou aquela polêmica da Juliana Paz defender a Nisi Yamaguchi depois lá daquele episódio na CPI. Um monte de gente já dizendo que Juliana Paz é bolsominion. Ela que até fez aquele longo vídeo que a gente trouxe aqui, que o Adrílis gostou, que o Joel gostou. Onde ela se posicionava como uma pessoa crítica à polarização, dizia que não era bolsominion. E assim foi. Juliana voltou a ser assunto... Aos delírios comunistas, lembra essa frase dela também? Teve, a história. Que viralizou. A verdade. É, tá vendo que não é delírio, né? É. É isso? Aí tem uma outra parte pra eu falar de Cuba, eu já trago agora, Vini? Tá bom, porque, bom, continua acontecendo um monte de coisa lá em Cuba. E ontem teve um episódio que a gente vai trazer aqui pro Morning Show. Porque uma youtuber cubana que chama Dina Stars, ela tava dando uma entrevista ao vivo pra TV espanhola. E aí, bom, tava contando o que tava acontecendo por lá, pelo ponto de vista dela, nesse programa Todo Ex Mentira, do Canal 4. Quando ela foi chamada pela polícia na porta lá da casa dela. Então, tava aquela telinha dividida, aí ela sai pra atender esses policiais na porta dela. E aí, ela volta. Então, a gente vai ver agora o vídeo exatamente desse momento que ela volta. E ela volta pra dizer que, assim, ela vai ter que acompanhar essas autoridades. E que agora, até ela deixa lá o recado. A vida dela, se acontecer alguma coisa, né? Tá aí nas mãos dessas autoridades que estão a conduzindo. Vamos conferir esse momento. A ver, estamos vendo, por menos, a ela. A ver o que aconteceu. Vini, vale. Olha, ela tá regressando, né? Ela tá tendo autoridade e regressa. Se senta ali. O responsável é o governo, tem alguma coisa que possa me acontecer. E aí, ela fala, eu tenho que ir embora. Eu tenho que acompanhar, se a apresentadora, né? Tensa, porque realmente, uma coisa que a gente não espera. Principalmente a gente que vive numa democracia, né? Alguém bater na sua porta e te conduzir a sei lá pra onde, por sei lá quanto tempo. E você sabe que lá, em Cuba, três profissionais de comunicação e serviço de jornais espanhóis foram vítimas de repressão do governo cubano desde o início desses protestos. No domingo, a gente teve um videojornalista da agência PRESS, que teve o equipamento quebrado por um grupo de apoiadores do presidente. A gente teve um fotojornalista do mesmo grupo de comunicação que precisou ser hospitalizado depois de ferimentos aí por parte da polícia cubana. Ambos passam bem. E na terça-feira, a gente teve também a questão de pedir a libertação imediata de uma jornalista, a Camila Acosta, que está detida desde segunda-feira. E mesmo com esses testemunhos, né? Com essas coisas que a gente está observando e esse relato desses três jornalistas, o presidente do país, ele fez um pronunciamento oficial ontem negando qualquer tipo de repressão nas manifestações. Ah, claro. Nenhuma. Apesar que as próprias autoridades cubanas confirmaram também que uma pessoa morreu nesses confrontos, um homem de 36 anos e várias outras pessoas também ficaram feridas. Mas as autoridades cubanas, obviamente, que eles trazem a versão de que foi uma reação da polícia a esses manifestantes que estavam atirando pedras, objetos, enfim. Agora, esse ponto que a Juliana Paz levanta é um ponto interessante, né? É um silêncio ensurdecedor de quem, inclusive, agride o próprio país, no caso o Brasil, dizendo que, por muitas vezes, o governo promove atos ditatoriais, ameaça a democracia. E aí, simplesmente, vendo uma coisa dessas que nós estamos vendo agora, uma atrocidade dessas, uma agressão à liberdade, como é em Cuba, há um silêncio. Silêncio. Ninguém fala absolutamente nada. E aí, eu vou até falar uma coisa para vocês, antes de passar a bola para a nossa Bruna Torlai. Como o debate público brasileiro é pobre hoje. Pobre. Absolutamente pobre de fatos, de consistência. Porque hoje, o que interessa são as turmas. Ou você está na turma de cá ou na turma de lá. Então, se a turma de cá fez alguma coisa de errado e você está na turma de lá, você tem que ficar quietinho, amigo. Você não pode falar nada. Porque se você falar, prejudica. E vice-versa. Ou seja, a gente não tem mais um debate sobre fatos. Estão promovendo atrocidades contra a liberdade de expressão em Cuba há décadas. O Partido dos Trabalhadores vem aqui, publicamente, fala do Bolsonaro, que o Bolsonaro não sei o quê, que a ditadura no Brasil está imperando, que a democracia vai acabar e não sei o quê. E, de repente, nota de apoio para Cuba. Ah, vamos para o inferno, meu. Vocês estão achando que o povo é idiota? Estão achando que o povo não tem discernimento disso? Pô, gente, vamos parar com esse debate público pobre. Vamos olhar os fatos. Olhar os conceitos, nossos princípios, valores. Liberdade em primeiro lugar. Isso aqui tem que ser condenado. Partido político, ator, apresentador, qualquer um que não se coloca contra um negócio desses é um belíssimo de um hipócrita. É isso que a gente tem que falar aqui. Desculpa o desabafo aí, Bruninha. Vou passar a palavra para você. Não, mas eu concordo totalmente com você, Paula. Acho que você que é uma pessoa moderada, fazer um desabafo desse é muito significativo, né? Porque as pessoas moderadas, elas costumam ser taxadas de inimigos por um lado, por um lado e pelo outro. E as pessoas que têm aquele comportamento sentimentalista de torcedor, elas costumam levar os aplausos, né? Aquelas que são incapazes de fazer críticas. Quando aqueles que elas apoiam estão errados, elas acabam levando o aplauso. E isso está totalmente errado, porque é justamente isso que é um atentado contra a liberdade. Da mesma natureza, embora de grau diferente, do que esse que acontece em Cuba. Quando as pessoas se autocensuram em nome de uma autoridade, entendeu? Então, assim, as pessoas que hoje em dia empobrecem o debate são aquelas que, em primeiro lugar, abriram mão da própria liberdade. Como o governo cubano obriga as pessoas a fazerem cotidianamente ali em Cuba, né? Jogarem a própria liberdade, a própria consciência no lixo. Aqueles que não fazem são levados pela polícia. Agora, Adrílis, pensando aqui essa reação da Juliana Paz, ela é super importante, pelo menos na minha avaliação. Porque não é todo mundo que faz isso, principalmente trabalhando onde ela trabalha, fazendo o que ela faz. É um ato de coragem, não é? É um ato de profunda coragem. E é engraçado, a gente vive num tempo tão maluco que um ato de coragem é ser minimamente sensato. É relatar humildemente os fatos como eles são. Agora, ela só erra e só peca num único ponto. Ela disse que o Twitter estava calado. Não, o Twitter não estava só calado. Pessoas como o Lula, como a Dilma Rousseff, como o Felipe Neto, como a Gleisi Rossmann, como outros influenciadores, não se calaram, não. Eles estavam defendendo o governo tirânico cubano. Eles estavam lambendo as botas de uma tirania homicida, agressora e homicida. Ou seja, você tem o lado da ideologia que aprisione a realidade, a um princípio de ver o mundo de maneira ideológica, que você se torna absolutamente esquizofrênico, apoiando um regime ditatorial que massacra o povo para defender o seu princípio ideológico. E você tem, de outro lado, um silêncio obsequioso em relação a esse tipo de ideologia por causa disso que você falou, Paulo, dessa dicotomia estranha, dessa coisa de patota, dessa coisa de turma, de pessoas que endossam e apoiam esses que eles referendam, Lula, Marina, que seja, exatamente que fazem um ataque ao povo cubano, praticamente, defendendo esse tipo de tirania, exatamente vão na onda desse povo para atacar a Juliana Paz, que simplesmente reclama por um tipo de manifestação em favor do governo cubano. Aí a chamam de bolsominion. Ou seja, é uma esquizofrenia latente, completa e patente. As pessoas enxergam uma ditadura potencial, aquilo que eu sempre falo aqui, a estetização da figura de um ditador no Bolsonaro, e por causa dessa liderança cega de um tipo de lulopetismo, ou até de um liberal limpinho, que quer demonizar e tirar o presidente a todo custo, faz com que todas as narrativas, todas as análises objetivas dos fatos, e a análise objetiva dos fatos é, há 60 anos, o governo ditatorial cubano oprime seu povo, não dá saúde, não dá educação, ou educação doutrinária, oprime, mata, persegue, prende dissidentes, homossexuais, pessoas, de qualquer forma, se não se alinham à opressão cubana, e por essa estetização de um governo revolucionário contra uma burguesia, do governo batista, contra os Estados Unidos, toda a esquerda, não só do Brasil, encara essa pós-verdade ideológica de mentira, de passar pano na ditadura cubana que massacra seu povo. E agora, pior, a gente tem no Brasil uma falsa ditadura, uma condenação de uma falsa ditadura, que não tem nenhum fato antidemocrático no governo, e, para isso, você tem que lamber as botas dos tiranos cubanos. Se fosse só esses dementes, liderados pelo Lula, mas não são. Agora são liberais limpinhos que se calam, liberais limpinhos que adoçam exatamente esse tipo de tirania, esse tipo de tirania de uma ideologia vigente, só para atacar oportunamente um governo. E aí vem a turba da internet que não sabe nada de história, que não sabe nada dos fatos, que não desconhece qualquer coisa, e é liderada por uma esquizofrenia ideológica latente. É a união mais terrível que existe. É a cegueira ideológica, com o ressentimento travestido de justiça, com a patota que quer demonizar um lado e não enxerga os fatos como eles são. Eu acho que você coloca bem um ponto, Adriles, que o problema dessa história não é nem o silêncio, né? Pior que o silêncio é a defesa. É a defesa dessa atrocidade, desse troço. A esquerda só tem a perder. O que é isso? A esquerda brasileira só tem a perder ao endossar esse tipo de coisa que acontece em Cuba, que acontece na Venezuela, né? Porque, apesar de eu ainda achar que o governo de esquerda aqui no Brasil ficou muito distante de ser o que hoje é Cuba, de ser o que hoje é Venezuela, mas a partir do momento que você passa pano, de que você elogia, de que você relativiza o que acontece nessas ditaduras, você gera um medo na população de que caso a esquerda volte ao poder, algo desse tipo possa acontecer aqui também. Essa pergunta que você coloca, Vini, eles passam pano pelo quê? Eles passam pano por aquilo que eles não enxergam ou eles passam pano por aquilo que eles querem fazer e não tiveram coragem? Eu acho que é para manter um alinhamento ideológico. Mas o alinhamento ideológico é a promoção da ditadura? Então, mas isso não há. Tem pautas que deveriam ser muito congruentes, que nem quando sempre falam ah, feminismo é só de esquerda. Eu acho tão besteira para algumas coisas, acho que tem coisas que são congruentes, sabe? Que unem o Brasil e aí é só unir o Brasil por coisa inútil, por exemplo, assim, Carol Conká não é uma pessoa legal. Ah, unir o Brasil, todo mundo acha. Agora chega uma coisa séria, tipo uma ditadura, uma agressão contra a mulher, uma coisa assim que tem que ser todo mundo junto. O meu ponto é muito simples. Todos os governos, todos os partidos, quer dizer, alinhados da esquerda, querem e almejam um tipo de socialismo. Todo governo socialista, não só na história recente, mundial, como toda a história global, se transformaram em ditaduras assassinas. Então, Vini, eu não acho que é só passar pano. Eles querem, de alguma forma, que isso aconteça no Brasil. Não é possível que não tenha um cara de esquerda relevante no Brasil que se volte contra isso, que faça um discurso contra... Mas a esquerda é isso, Vini, desculpa. A esquerda é isso. Eu acho que tem algumas coisas que a gente olha no Brasil e eu, pelo menos, fico observando, tentando compreender, analisar, mas eu não consigo chegar a uma conclusão. Você pega, por exemplo, o que a Paulinha falou agora da Carol Conká, né? Meu, errou no Big Brother Brasil, promoveu o ódio... Não é unanimidade, né? Não sei o quê. Muito bem. Perdeu, sei lá, quantos mil seguidores, 300, 400 mil seguidores, 500 mil seguidores nas redes sociais. O DJ Ives ganhou agora. 100 mil seguidores por bater na mulher. Mas é verdade, gente. Como é que a gente compreende uma sociedade assim? Como é que interpreta isso, né? Peraí. Tem alguma coisa que a gente vê e a que a gente não vê. Vocês falaram da Carol Conká? Todo mundo gostava dela, apologia. Ah, ela é negra, ela é mulher, ela é feminista, ela saiu de um lugar ruim. Aí, quando você vê de maneira desnuda diretamente uma pessoa que é vista como mítica por outras, pelo seu esquerdismo identitário, sendo um monstro, aí as pessoas caem na real. Agora, Cuba, o problema é que ninguém vê. Ninguém vê. As pessoas... Ah, essas pessoas na rua estão fazendo passeata. Ah, o presidente diz... Não, a verdadeira força-tarefa comunista vai oprimir esses contra-revolucionais, ou seja, vai matar esses contra-revolucionais, ou vai prender, ou vai agredir. As pessoas não veem o que está acontecendo em Cuba e são filtradas não pelo silêncio, mas pelo endosso dessa esquerda imunda que habita o Brasil, que acha que Cuba é um paraíso na Terra e diz isso até hoje vendo as imagens. Ou seja, é a coisa do cara que vê as coisas acontecendo e nega a própria realidade em nome do seu fanatismo. É um troço delirante. Nem a visão do que está acontecendo as pessoas não conseguem acreditar mais pela sua ideopatia. Muito bem. Bruninha, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar essa pauta? Não, estou com vocês aí. Acho que vocês falaram tudo o que era importante ter falado. Muito bem. Obrigado.